E a minha sogra que tentou me obrigar a ficar com o marido dela, no caso meu sogro, né? Antes de começar a me relacionar com o David, eu já conheci a família dele, porque a gente morava todo mundo no mesmo bairro, eu já tinha me esbarrado com algum deles e também a família dele tinha uma péssima fama no nosso bairro. O povo falava assim que eles eram uma família muito esquisita, que o genro ficava com a sogra, que o cunhado ficava com a cunhada e coisas horríveis. Só que eu, eu não acreditava, eu achava assim que isso era fofoca do povo, que o povo inventava demais. Até que um certo tempo, o David começou a frequentar o meu vizinho, a casa do meu vizinho, porque eles ficaram muito amigos. Na época, eles curtiam rap, então o David ia lá pra casa do meu vizinho pra poder ficar ouvindo rap e foi assim que a gente se aproximou e a nossa relação começou. A minha mãe, ela foi totalmente contra. Ela disse, minha filha, você vai mesmo entrar numa família dessa que todo mundo sabe que a sogra fica com o genro e é uma bagunça, a gente não foi criado desse jeito. E eu ainda chamei a atenção da minha mãe. Eu, que coisa feia, dona Vera, dando ouvido à fofoca do povo. A sogra nem conhece eles, nem sabe se é verdade. Bom, seguiu o meu relacionamento com o David, a gente começou a namorar pra valer e um belo dia ele resolveu me levar na casa dele pra poder me apresentar pra toda a sua família, né? Porque, por exemplo, tinha um irmão dele que eu não conhecia. Enfim, eu confesso que mesmo sabendo que era fofoca do povo, eu fui com um certo preconceito, com um certo medinho. E quando eu cheguei lá, eu senti uma coisa tão ruim, uma energia tão pesada, mas eu pensei assim, ah, deve ser coisa da minha cabeça, né? Porque eu já fui pensando que eu ia ver alguma coisa errada. Gente, no final das contas, a família dele me tratou tão bem, sabe? Todo mundo fazendo de tudo pra eu ficar confortável, que eu nem dei ouvidos mais pra aquilo e pensei assim, é só fofoca mesmo, não tem nada, além de uma casa cheia, né? Super populosa, porque lá na época morava os pais do David, o David, um irmão solteiro dele, uma irmã solteira dele e uma irmã casada junto com o marido. Então, assim, uma casa, né? Uma família muito grande. Nada além disso. O povo que conversa demais. E aí eu fui frequentando a casa dele, normal, ele frequentava a minha casa, até aí tudo certo. Só que por volta do sexto mês do nosso namoro, o pai dele começou com as gracinhas pra cima de mim, tipo, a ficar me pegando, a falar piadinhas, assim, de cunho sem... Coisas que me deixavam bastante desconfortável. E todas as vezes que ele fazia isso comigo, eu reclamava pro David. E ele falava assim, ah, tá doido, isso é brincadeira, o meu pai te considera como uma filha dele. E depois que o pai dele começou com essas brincadeiras comigo, eu passei a ver a casa com outros olhos, e eu comecei a perceber que o marido da irmã casada tratava a outra irmã que era solteira de uma forma muito íntima. Por exemplo, dar tapa na bunda dela, ficar passando a mão no cabelo dela de forma muito sensual, como se ele fosse casado com as duas, enquanto a esposa dele olhava que lhe ria e achava tudo super normal. Então eu comecei a ficar assustada, né, comecei a ver que tinha alguma coisa, assim, por trás de tanta fofoca do povo, e fui diminuindo... As vezes que eu frequentava a casa dele, eu não queria magoar o David, mas eu também não queria continuar frequentando, até porque o pai dele tava passando dos limites comigo. Só que um dia, era aniversário da minha mãe, coitada, justo no aniversário dela, um pesadelo desse aconteceu pra ficar na memória. Era um domingo, o David foi, almoçou com a minha família e tal, passou a manhã inteira. Depois do almoço, ele falou assim, vamos lá em casa? Não tem ninguém lá em casa, vai ficar só a gente. E eu não queria ir. Sabe? Alguma coisa já tava me avisando. Ele, vamos, a casa tá sozinha, tá só pra gente. Lá em casa nunca fica assim vazio, então vamos aproveitar. Eu acreditei que realmente não tinha ninguém, então eu fui com ele. Chegando lá, dei de testa com a mãe dele. E aí ele meio que disfarçou, falou assim, ai mãe, essa hora chegou e a mãe dele falou assim, eu nem saí. Ou seja, eu já vi que era mentira, né? Tinha um tempinho que eu tava ali conversando com a mãe dele, a mãe dele tava assistindo televisão, até que a mãe dele vira pra mim e fala assim, eu nunca te pedi nada, eu posso te pedir uma coisa? Eu falei, depende, né? Eu não vou aceitando assim, sem saber o que que é. Ela falou assim, ai, é que meu guarda-roupa tá uma bagunça, faz tempo que eu tô enrolando, tô precisando dar uma organizada lá. Você não tinha coragem de me ajudar, não? E o David ficou colocando fogo, falou assim, vai, ajuda a minha mãe, coitada. Falei assim, ah, vamos, né? E a gente foi pro quarto dela. Gente, quando eu entro no quarto dela, eu dou de cara com o marido dela deitado na cama. E eu já assustei, falei assim, a senhora não falou que ele não tava em casa? Porque ela tinha me dito que ele não tava em casa, que só tava ela. Aí ela falou assim, tá, mas tá dormindo, tá nem vendo nada. E eu já fiquei assim, cheia de dedos, sabe? Eu tava assim, super nervosa. Comecei a ajudar ela. Ela arrancou todas as roupas do guarda-roupa. A gente começou a dobrar, eu de costa pra ele. Até que do nada, eu sinto ele me puxando pra cima dele. E eu caí sentada no colo dele. E aí, nisso, eu já empurrei ele pra cama assim, sabe? Levantei e falei, você tá maluco? Me solta. E aí, ele começou a falar coisas obscenas pra mim. Dessa vez, não foi só brincadeira, sabe? Eu não posso nem falar as coisas que ele tava me pedindo pra fazer nele ali. E eu, dá licença, eu vou sair daqui, sabe? Empurrei ele de novo e fui em direção à porta. Só que quando eu fui em direção à porta, a minha sogra, na época, me segurou e falou assim, Calma, não precisa disso tudo, não. Você é tão linda. Fica com ele. Fica com ele. Não vai te custar nada. Eu vou adorar ver. Gente, olha, sabe como que eu me senti? Sabe aquele filme Pânico na Floresta? Que tem aquela família esquisita daquele jeito? Pra mim, aquela família é a família do Pânico na Floresta. Briguei com ela, empurrei ela também. Falei assim, você é uma louca, você é maluca, você é doente. Saí do quarto, sabe? Cheguei lá, falei tudo pro David. Falei, sua família é maluca. O seu pai fez isso comigo e tal. O seu pai tentou me pegar quase que a força. O David virou pra mim e falou assim, A sociedade é muito medíocre, muito hipócrita. Gosta muito de julgar, de ditar a regra o que é certo, o que é errado. Aqui em casa não existe preconceito, não. A gente vive feliz do jeito que a gente gosta. Aqui não existe, isso é certo, isso é errado. Se a gente sente vontade, a gente faz. E todo mundo é feliz assim. Ou seja, em outras palavras, ele falou assim pra mim que aquilo que o pai dele queria fazer comigo junto com a mulher dele, era super normal. Gente, eu saí, eu saí tão rápido da casa dele, que eu tava procurando a minha bolsa. Minha bolsa tava no sofá, na minha frente, eu não conseguia achar de tanto que eu tava nervosa. E ele, calma aí, calma aí, eu me solta, me solta, me solta, senão eu vou chamar a polícia. Saí, sabe, fui embora pra casa assim, muito nervosa. E aí depois ele tentou me procurar, mas eu contei pro meu pai e o meu pai colocou ele pra correr. Depois, nunca mais ele voltou. Olha, eu gostava assim do David, gostava dele de verdade, até porque eu acho que a gente ficou junto assim em torno de uns nove meses. Mas o que eu vi e o que eu vivi naquela casa foi muito nojento. Foi maior do que o amor que eu tinha por ele. Oi, oi, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu já tinha desligado tudo, né, já tinha saído do meu cenário, já tava editando essa história, quando eu vi que não tinha finalização. Tipo assim, eu gravei a finalização, mas não tá no celular. Não sei se eu apaguei, não sei se eu achei que tava gravando e não tava gravando. Então eu apareci aqui pra fazer, né, porque vídeo sem finalização é o ó. E o que eu tinha dito na finalização que desapareceu, é que essa história me recordou muito o caso da Flor de Lis, né, que a família dela era uma bagunça total, né. Me corrijam se eu estiver errada, mas parece que mãe casou com filho, que irmão tinha relação com irmão e por aí vai, né. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história um tanto quanto maluca. Eu sei que cada um segue a sua vida do modo que acha certo, mas tem coisa que passa do limite, né, gente. E a gente fica assim de queixo caído. Curte bastante essa história pra me ajudar, comenta, compartilha no grupo da família, nas suas redes sociais, tá bom, que vai me ajudar bastante. E se você quiser me enviar sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no nosso cantinho, é no Instagram, eu tô recebendo por lá, vou deixar aqui na sua telinha e eu espero a sua história, tá certo? E é isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau! Fui! Agora eu acho que foi. Fui!